Fala, meu pequeno gafanhoto! Professor Maik aqui, você está no Praticando Matemática, né? O maior e o melhor canal de matemática para provas militares do Brasil. E saiu, notícia rápida, hein? Saiu o resultado da redação e a sua média, né? Saiu os resultados lá no seu portal do candidato da ESA. Vamos falar um pouco sobre isso, beleza? Então, estou aqui no site da Escola de Sargento das Armas. Resultado parcial do exame intelectual, ou seja, quanto que você tirou na prova. E, além disso, resultado da redação, né? Sem considerar os possíveis pedidos de revisão, ou seja, os recursos. Então, saiu o resultado da sua prova e o resultado da redação. Não é, preste atenção, que eu vou te explicar aqui agora, tá? Isso aqui não é a classificação. Saiu a nota de corte, eu já fiz o vídeo aqui, eu vou deixar linkado aqui em cima. Se você está acima da nota de corte, você vai ter a redação corrigida. E aí, a sua redação vai ser corrigida e vai aparecer lá no portal do aluno. Beleza? Só que você vai clicar aqui, vai entrar no portal do aluno para você conseguir logar. Agora, apareceu aqui para mim para conseguir logar. Muitas pessoas não estavam. Você vai clicar no acessar portal, vai botar o seu login e senha que você usa lá no concurso. Muitas pessoas não estavam conseguindo. O site estava dando erro atrás de erro. Normal, gente. Toda vez que tem uma parada que tem muito acesso no site da ESA, sempre cai, não aguenta. É padrão isso, infelizmente. É a experiência que o aluno espera. Não é, mas é o que acontece. E aí você vai ver ali quanto você tirou na redação. Lembrando, a redação não entra no cálculo da média. Ela só serve para saber se você foi eliminado ou não. Ou seja, tirou de 5 para cima, você continua no game. Tirou de 5 para baixo, você está reprovado. Mas, se você tirou menos de 5, você pode entrar com recurso. Então, veja qual foi. Se você tirou 2 na redação, é muito improvável que tenha sido uma correção errada. Mas, 4 pontos alguma coisa, você pode tentar entrar com recurso e ver qual é. Já vi alunos que entraram com recurso e conseguiram uma boa nota ali depois. O recurso jogou a nota para cima, realmente tinha um equívoco ali. Já vi alunos que tentaram recurso e, infelizmente, nada aconteceu, nada mudou. Porque aquela ali, de fato, era nota justa para o aluno, beleza? Por isso que a preparação da redação durante o processo é crucial. Vários alunos nossos estão comemorando. Porque o que eles conseguiam tirar na plataforma, nosso curso preparatório da ESA, por sinal, está com desconto de Black Friday. Curso completo, não só matemática, todas as matérias têm correção de redação. É a plataforma mais didática do Brasil para você que quer se preparar para a ESA. Vários alunos nossos tiravam lá, 6 na plataforma, tirou 6 na ESA. 5.8 na plataforma, 5 pontos alguma coisa na ESA. Era bem parecido porque o cara estava praticando e a gente simula ali, de fato, os critérios de correção da banca. Mas comenta aí, cara, qual foi a sua média final? Quanto que você tirou na rendação? E se você conseguiu já ver a sua nota, vamos fazer aquela interação maneira. É um vídeo bem rápido para dar esse aviso para vocês, beleza? Se o site não estiver abrindo, faz parte, vai tentando aí. Vários alunos não conseguiram ver ainda porque quando muita gente entra, parece que dá bug no site, tranquilo? Então, te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Que Deus te abençoe e fui.